Lá menor. Lá menor é composto pela tríade Lá, Dó, Mi. Caso tenha alguma dúvida sobre tríade, sobre acorde, sobre nota, sobre sustenido, bemol, sétima, enfim, dá uma conferida no vídeo que tá na descrição ou tá no card desse vídeo aqui, não sei exatamente onde eu vou colocar, onde eu vou lembrar de colocar, mas esse vídeo vai estar disponibilizado pra você e lá tem dicas essenciais, imprescindível, antes de você iniciar os seus estudos no Culeira, tá bom? Dito isso, vamos pra o tutorial de hoje. O tutorial de hoje são três possibilidades de você executar Lá menor no Culelê. Primeira delas. Primeira, segunda e terceira cordas soltas e preencho a segunda casa da quarta corda. Lá menor. Segunda possibilidade. Primeira e segunda cordas soltas. Terceira corda eu preencho na quarta casa e quarta corda na quinta casa. Terceira possibilidade. Eu preencho a primeira corda na terceira casa, com o dedo médio. Com o dedo minguinho, eu preencho a segunda corda na quinta casa. Com o dedo anelar, eu preencho a quarta casa da terceira corda. E com o indicador, eu preencho na corda de cima, ou seja, a quarta corda na segunda casa. Com o dedo anelar, eu preencho a primeira corda na quinta casa. Com o dedo anelar, eu preencho a primeira corda na quinta casa. Com o dedo anelar, eu preencho a primeira corda na quinta casa. Com o dedo anelar, eu preencho a primeira corda na quinta casa. A CIDADE NO BRASIL